Fala galera que acompanha o canal Reef, boa terça-feira, dia de três bandas para quem curte Rammstein. O assunto hoje é uma banda que eu sei que vocês curtem, teve recentemente desafio de um segundo de Rammstein, pediram já parte 2, aliás bota aqui nos comentários se você quer de fato uma parte 2, se quer mais vídeos, mas já antecipo que aqui nos cards tem mais vídeos de Rammstein. Dá uma olhadinha aqui que vão ter outros vídeos já lançados aqui no canal Reef em outros momentos. Essa banda maravilhosa formada em 95 em Berlim, na Alemanha, e que marcou ali aquela sonoridade, os riffs pesados de guitarra, sintetizadores, aquele vocal potente, cantado em alemão mesmo, e passou isso para o mundo de uma forma que foi muito, muito bem recebida aqui no Brasil. Não é à toa que vieram 3 vezes, em 99 a primeira vez, excursionando junto com o Kiss, então eles foram para São Paulo, para Porto Alegre, abrindo shows do Kiss, depois voltaram em 2010 para dois shows na Vila Funchal, em São Paulo, novamente, e em 2016, Maximus Festival não estava presente, o Gustavo foi nesse show, disse que foi maravilhoso. Foi o melhor show que eu já vi na minha vida, e eu não vi pouco show na minha vida. Eu tive o prazer de ver em outro momento, foi esse daqui da camisa, que foi bom, Rock'n Ring 2010, uma experiência absurda de boa, mas assim, ah, Guilherme, me diz aí uma banda que pareça hamstein, uma banda que você que gosta de hamstein vai gostar também, que esse é o mote do quadro. Vou te dar 3, amigo. Antes de mais nada, peço, se inscreve no canal Riff, dá essa moral, ajuda o canal Riff a bater 200 mil inscritos, falta pouquinho, e eu conto com você. Deixa o like aí, caso você curta hamstein. A primeira das 3 bandas que eu vou listar é uma banda que, na verdade, nem existe mais, mas que eu curti bastante, assim que descobri, que chama-se Omega Litium. É uma banda da Croácia e que teve uma vida relativamente curta, entre 2007 e 2011. Infelizmente, a banda se dissolveu depois de lançarem 2 álbuns e deixou muita saudade. O que eu achei interessante do Omega Litium é que é uma banda com vocal feminino, e é um vocal que, em alguns momentos, lembra ali a Christina Scabia do Lacuna Coil, acho que tem ali uma presença, mas ali a parte sonora mesmo, a cozinha da banda, lembra demais essa sonoridade do metal industrial que o fã de hamstein vai curtir também e ainda vai pegar esse toque diferente do vocal feminino da Mia Mortensen, que é a vocalista que, hoje em dia, eu nem sei por onde anda, até procurei e não encontrei na internet o que ela anda fazendo. O resto da banda também se dissolveu e foi principalmente uma banda chamada Mantra, que tem uma pegada mais folk misturada também com o industrial, que é bem interessante. Banda croata, fica a dica aí, ah, o que tem na Croácia? Ouve a Mantra e ouve o Omega Litium. Vou te dizer os dois álbuns que eles lançaram. Foi o Dreams in Formaline, de 2009, e o Kinecti, de 2011. É do primeiro álbum que eu destaquei aqui. E Stigmata, que é a música mais conhecida da banda, que chegou ali a figurar muito bem nas paradas da MTV, na época, pelo menos, que foi lançada. Chegou a excursionar ali em festivais. E acho que vai te explicar melhor com esse trechinho. Stigmata. Vamos para a segunda banda, mas antes da segunda banda, eu queria pedir aqui, considere ser membro do canal Riff. Tem muitas vantagens, tem sorteio de prêmios mensalmente aqui. Então tem camisa do Riff, tem fones da Razer, como esse que está aqui atrás. Tem muita coisa legal sendo sorteada mensalmente para quem for membro, além de ajudar o canal a andar com pernas próprias. A gente conta que isso ajuda. Se a primeira banda, o Ômega Lítio, tem 1.500, só 1.500 ouvintes mensais no Spotify, a segunda banda já tem mais de 380 mil mensalmente ouvindo, que é o som do Wumpf. Wumpf é nada menos do que uma banda que ajudou o próprio Romstein a criar sua identidade. Afinal, eles vieram antes, em 1989. Então é uma banda de Wolfsburg na Alemanha, mais para o norte. E o que acontece? Vocês acabaram levando algumas diretrizes do que seria a temática dessa mistura do rock, do metal, com o som eletrônico. Então eles fizeram esse casamento de uma forma que ajudou a formar o terreno para o Romstein, anos depois, levar a sua carreira. E acontece que o Wumpf, o que acontece é que eles têm ali uma cozinha que nunca muda. Derogoy, o Crap e o Flux. Esse trio nunca muda de formação desde o início da banda. O que muda ali é quando vai fazer um show. Às vezes tem outros membros de apoio que aparecem ali para dar o suporte, mas ali o coração da banda nunca muda. Assim como sua personalidade, que vai experimentando muita coisa. Mais de 10 álbuns lançados. Lançaram um álbum agora, mais recentemente, em 2019, chamado Ritual. Que, aliás, é desse álbum que eu queria destacar uma música. Que chama-se Terror Fuckin' Hitler. Assim, sem as vogais. Que dá uma cutucada forte em Hitler. Nada menos do que essa figura tão odiosa da humanidade e que tem essa porrada necessária. Que muitas vezes, no exterior, para a gente que não entende o idioma alemão, eu, por exemplo, apesar do sobrenome, não sei, bulhufas de alemão, o que acontece. É necessário ter uma explicação dessa, assim, clara. Assim, ó, somos contra, somos muito contra, bastante contra. E está ali, marcado, para ficar bem claro. É música do último álbum, música muito boa, tem clipe. Vale a pena conferir. Na verdade, não tem clipe, não, mas tem apresentação ao vivo. Enfim, vale a pena conferir. Vale a pena lembrar que eles fizeram uma música com a Nina Hagen, chamada Fiber. E sabe quem fez música com a Nina Hagen também? O Supla, Garota de Berlim. Pois é, é a mesma Garota de Berlim. Tem a do Supla e a do Umf. Então, tem ali um casamento com o nosso querido Papito no meio, que também foi tema de vídeo do riff recentemente. A Nina Hagen estava ali nos dois, fazendo sempre uma belíssima participação vocal. Vale destacar que em 2005 também, eles participaram da trilha do FIFA. Você joga FIFA? Então, você é fiffeiro, talvez tenha ouvido Alginhoff, que é a música mais ouvida da carreira deles, e que estava no FIFA 2005. Tem tempo, hein? Quem era a capa do FIFA 2005? Bota aí. Olha aí, vamos para o primeiro lugar dessa dica de toda terça-feira. Lembrando que tem vídeo sempre de segunda a sexta aqui no canal Riff. E olha, fica ligado, que logo, logo teremos novidades também nos formatos, na programação aqui do canal. Fica de olho e queremos saber suas opiniões. Coloca sempre aqui nos comentários o que você gostaria de ver no riff, tá bom? E vamos para o primeiro lugar, que é Iceberg. Desculpa a minha pronúncia, que é péssima alemão. Já antecipei isso, mas quero manter isso. Claro que o Iceberg, que significa quebrar gelo, que são aqueles navios que quebram gelo de fato. É o nome da banda, que é uma banda desde 2003 nativa, também lógico, da Alemanha. Então, foi uma banda da Croácia e duas bandas da Alemanha. Uma mais antiga que o Rammstein, outra que veio depois do Rammstein, mas se inspirou bastante. Que se inspira, assim, que o mise en scene é muito importante para essas bandas da nova dureza alemã. Nova dureza alemã é o Neudeutheater. Desculpa se eu errei a pronúncia agora, mas essas bandas realmente têm que mostrar, além do som muito pesado, muito característico, uma presença pensada na vestimenta, enfim, de como ele se apresenta no palco. E o Iceberg coloca isso bem demais. E é uma banda que está muito nativa. Foram oito álbuns. O último álbum saiu literalmente na semana passada. Estou gravando isso em março. Hoje, deixa eu até conferir. Hoje é dia 22 de março. O vídeo saiu dia 23 de março. Eles lançaram semana passada. Álbum novo. E o álbum está muito, muito bom. Confere. Deixa eu até pegar o nome do álbum aqui. Liebmacht Monster. Saiu na semana passada. E tem músicas muito boas, como In Guten Bussen. Deu para entender? Ouve que você vai entender melhor. E o legal desse álbum do Iceberg, que tem ali mais ouvintes até do que o Wumpf, que é uma banda mais antiga, tem ali 575 mil ouvintes mensais no Spotify, é que as duas bandas tiveram uma participação nesse álbum do Iceberg. Olha, tem uma música nesse álbum, chamada The Gagin, que tem a participação do Derogoi, com Alex Vesselskay. Agora foi. Agora a pronúncia foi. Desculpa se eu errei alguma coisa. Ouve aí. Também está muito, muito legal. Esse álbum deles, os caras se caracterizam também com temática militar, tem toda uma questão de presença, mas assim, é no vocal que as coisas se entendem, tem muita similaridade. E tem muita similaridade. Se você gosta do Rammstein, você vai gostar do Iceberg, você vai gostar do Umf, você vai gostar do Ômega Lítio. Essas são as minhas dicas. Quero ver as dicas de vocês. Coloca aqui nos comentários. Queremos saber também que três bandas você recomendaria para fãs de Rammstein. Podem ser mais óbvias, menos óbvias, mas enfim, vamos colocar aqui. E lógico, tem uma playlist. Quero convidar você a clicar na playlist que está aqui na descrição e nos outros links. Tem muito link legal aqui também do canal Riff. Segue lá no Instagram também, que é uma rede que a gente está muito ativa e na Twitch, tá bom? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Amanhã tem vídeo novo no canal. Lembrando, de segunda a sexta tem vídeo inédito em formato diferente aqui no canal Riff, o seu canal de música. Curtiu? Deu a sua moral? Valeu, gente. Até a próxima.